Eu quero te beijar, pra passar, feliz desse amor E pra nós, por exemplo, a gente se aderece de coração A gente se aderece de coração, papel de deção de São Paulo Eu quero te beijar, pra passar, feliz desse amor A CIDADE NO BRASIL Oh, oh, ah, ah Transo é arte baiana Que a música vem do coração Deixa o corpo bem leve E a alma fuçando emoção Quem viver na certeza um dia Sempre há de encontrar Uma flor que regue A paz no brilho do olhar Sensação é complemento Amor, força e magia Que reina na mente da gente Como estrofe de uma poesia Verás, nosso canto no ar Como uma estrela no céu Aqui todo mundo sempre reinará Verás, nosso canto no ar Como uma estrela no céu Aqui todo mundo sempre reinará Oh, 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 reinará o amor Reinará o mar Reinará o sol Reinará Reinará o amor Reinará o mar Reinará o sol Reinará Oh, oh, ah, ah Oh, oh, ah, ah Oh, oh, ah, ah Oh, oh, ah, ah, ah Transo é arte baiana Que a música vem do coração Deixa o corpo bem leve E a alma forçando emoção Quem viverá certeza um dia Sempre há de encontrar Uma flor que regue A paz no brilho do olhar Sensação é complemento Amor, amor, amor Amor, força e magia Que reina na mente da gente Com o estrope de uma poesia Verás, nosso canto no ar Como uma estrela no céu Aqui todo mundo sempre reinará Iê, 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 iê Verás, nosso canto no ar Como uma estrela no céu Todo mundo sempre reinará Oh, oh, oh A la, 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 a la Óh sucha Óh Mário Mário Ds Óh A-la-la-la-é, a-la-la, a-la-la A-la-la-la-é, amor A-la-la-la-é, a-la-la A-la-la-la, a alma que diz o meu jeito Alá, 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 alá A alma dizia no meu peito Alá, 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 alá A alma dizia no meu peito Ah la 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 e ah la la ah la la emando Ah la 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 e ah la ale ah la amada s awards Ah la 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 e ah la la ah la la emando Música 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 Olha a lua dos amantes, olha que felicidade, ele agora como antes, traga o céu da liberdade, pra quem dorme no serene, pra quem fica até mais tarde, Música 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 O que é isso? O que é isso? O navegante agora se chama Ébano Oh, oh, oh O horizonte se mexe com reggae Oh, oh, oh Para amanhecer Para amanhecer O barco chega de um barco e música Oh, oh, oh Carregado de canções Oh, oh, oh Para amanhecer Outro dia Para amanhecer De paixão Para amanhecer De magia Para amanhecer De razão Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo O mar é reggae O mar é reggae O mar é leve com você O mar é leve Me carregue Me carregue com você O mar é reggae O mar é leve com você O mar é leve Me carregue com você O mar é leve 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 Me carregue Oh, oh, oh Para amanhecer Para amanhecer O barco chega de um barco e música Oh, oh, oh Carregado de canções Oh, oh, oh Para amanhecer O mar é leve Para amanhecer De paixão Para amanhecer De magia Para amanhecer De razão Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo O mar é reggae O mar é leve O mar é leve O mar é leve Me carregue com você O mar é reggae O mar é leve Ainda não vou ser, a barra é mais que vai ser Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Tua boca é uma fruta com a dor e vermelha Que me deixa delirando com a água na boca Quero te possuir, te encantar Quero te amar, te revelar Tua boca é uma fruta com a dor e vermelha Que me deixa delirando com a água na boca Quero te possuir, te encantar Quero te amar, te revelar Eu não tenho vergonha de falar de amor Oh, 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 eu quero bem Oh, oh, vem tragar meu bem Oh, oh, eu quero bem Oh, oh, vem tragar meu bem Tua boca é uma fruta com a dor e vermelha Que me deixa delirando com a água na boca Quero te possuir, te encantar Quero te amar, te revelar Eu não tenho vergonha de falar de amor Oh, 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 eu quero bem Oh, oh, vem tragar meu bem Oh, 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 eu quero bem Oh, oh, vem tragar meu bem Oh, 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 eu quero bem Oh, oh, vem tragar meu bem Vem pra cá 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 meu bem Canancioê, tatalabã No miá, arafiá, no miá Sobemos do luar Nas terras de Perocã Nas margens do rio Araguaia Aruanã, aruanã, aruanã Inancioê, re E se fez a luz no sopro da vida Se esse, 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 esse é o Carajá Feiticeiro do fogo Vem todo cantar Aruanã, aruanã, aruanã Feiticeiro da taba Eleva o olhar Vem clarear, ó lua Oh, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão, meu O miá, arafiá Ei, 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 ei O miá, arafiá Ei, 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 ei O miá, arafiá Ai, cão, meu chão, meu chão, meu chão, meu chão Sobre a luz do luar Nas terras de Perocã Nas margens do rio Araguaia E se fez a luz No sopro da vida Se esse, 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 esse Carajá Feiticeiro do fogo Vem todo ao cantar A fugitar A escuridão Feiticeiro da taba Eleva o olhar Vem clarear Tudo meu chão, meu chão, meu chão, meu chão No miara piá No miara piá No miara piá No miara piá No miara No miara piá No miara piá No miara piá No miara piá